Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos para o Brasil vs China, desta vez Samsung Galaxy A8 vs o MiGi Z2. Então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o MiGi Z2 e do lado direito nós temos o Samsung Galaxy A8, ambos rodando Android 8.1. Na questão de telas, o MiGi Z2 possui uma tela de 6.2 polegadas, resolução 2246x1080, tecnologia IPS e proteção não foi divulgada em nenhum tipo na tela e o PPI 407. Já no lado do Samsung Galaxy A8, ele possui uma tela de 5.6 polegadas, resolução 2220x1080, tecnologia Super AMOLED, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 441. Na questão de processador, o Z2 possui um processador fabricado pela MediaTek, o Helio P23, de 8 núcleos, 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Já a Samsung possui um processador fabricado pela própria Samsung, o Ezio 7 Octa 7885, de 4 núcleos, 2 de 2.2 e 2 de 1.6 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2 também. Na parte de câmeras, o Z2 possui uma traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Sony, traseira de 16 com auxiliar de 8 e a frontal também de 16 com auxiliar de 8. Vale lembrar que somente a traseira tem o flash e ela grave em 4K a 30fps. Já no caso do Samsung, suas câmeras são fabricadas pela própria Samsung, a traseira possui 16 e a frontal possui 16 com auxiliar de 8. Vale lembrar que no caso do Samsung Galaxy A8, também somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30fps. Na página de memória RAM e memória interna, o Z2 possui 6 GB de RAM, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 256. Já o Galaxy A8 possui 4 GB, do tipo DDR4, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256. Ambos possuem o esquema de baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. No caso do Z2, ele possui Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Galaxy A8 possui Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi ABGN AC em 2.4 e 5 GHz, GPS, a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem o sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, vitroscópio, biométrico e o barômetro para o Galaxy A8. A bateria do Z2 possui uma capacidade de 3850 mAh, fabricada pela Omidigi, com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Galaxy A8 possui uma capacidade de 3000 mAh, fabricada pela Samsung, com entrada de energia de 9V 2A, possui quick charger e a bateria também não é removível. Na parte de design, o Z2 possui botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, twin light, twin light black e um peso de 165 gramas. Já o Galaxy A8, botões virtuais, um corpo em alumínio e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul, ouro e cinza e um peso de 172 gramas. Vale lembrar que o Galaxy A8 possui a certificação IP68, que garante criar a prova d'água e poeira. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Tutu, dividido pelo valor do aparelho. O Z2 está saindo por 960 reais, nos links da descrição e também no primeiro comentário, e a nota de custo-benefício ficou em 60,41. Já o Galaxy A8, na casa dos 1.800 reais, com a nota de custo-benefício de 60,23. Chegamos então na parte para definir quem ganhou, quem perdeu, ou no caso, o empate. Bem, primeiro você deve estar se perguntando por que eu trouxe um celular com tanta diferença de preço, já que eu costumo ter esses celulares que têm mais ou menos o mesmo valor. E eu trouxe isso aqui para mostrar que é bom a gente ter esse parâmetro, porque se você perceber, o Samsung Galaxy A8 é praticamente o dobro do valor do Z2, e praticamente eles são a mesma coisa. Tirando que, obviamente, o Galaxy A8 já vem equipado com o ESN7 Octa, que é um processador muito bom, fabricado pela Samsung, mas, se você comparar o preço e o que ele oferece, são praticamente iguais. Mas vamos lá. No quesito tela, o Galaxy A8 ganhou, porque ele tem uma tela Super AMOLED, protegido com o Gorda Glass, coisa que o Z2 não tem, e não tem Gorda Glass na tela, e também a tela dele é apenas IPS. Na questão de processador, o ESN7 Octa 7885 ganha do Edge P23, então, vitória para o Samsung Galaxy A8 no quesito processador. No quesito câmera, se você pegar a câmera dos dois, principalmente o modelo do Samsung A8, e for comparar tanto a imagem quanto a gravação, você vai ver que são bastante similares, principalmente a frontal. Até porque a UMIDIGI caprichou nas câmeras do UMIDIGI Z2, coisa que ela não fazia há um bom tempo, ela caprichou bastante. Mesmo com o Z2 gravando em 4K, a coisa que o Samsung Galaxy A8 não faz, deu um empate, porque 4K não é uma coisa que muita gente procura, então não tem sentido da vitória somente por esse aspecto. Memória RAM e memória interna, bem parecido, a vitória ficou para o Z2, porque ele tem 6GB de RAM, enquanto o Samsung Galaxy A8 possui apenas 4GB. Conectividade, isso aqui é um ponto que o Galaxy A8 se mostrou muito superior, porque ele possui Bluetooth 5.0, possui NFC e possui Wi-Fi do tipo AC, que é a velocidade mais rápida de Wi-Fi que nós temos no momento, ou seja, vitória para o Galaxy A8 no quesito conectividade. Quesito bateria, mesmo com o processador do Galaxy A8 sendo mais potente, o consumo comparado com o LP23 é muito similar, ou seja, pode não parecer, mas os 800mAh na bateria a mais no Z2 fazem sim diferença comparado com a bateria de 3.000mAh do Samsung Galaxy A8. Eu não vou nem entrar no mérito também do sistema da Samsung ver cheio de aplicativos nativos que a gente não usa, mas se comparar apenas o consumo, o Z2 ganha no quesito bateria. E custo-benefício, o Z2 ganhou por uma diferença bem pequena, bem pequena mesmo, mas claro, na pontuação do AnTuTu, o AnTuTu faz um teste lógico para te dar a nota do AnTuTu, coisa que a gente não faz aqui, porque na minha opinião, em custo-benefício, quem ganhou foi o Z2 vendas, porque não faz sentido você pagar 900 reais a mais por algumas coisas a mais que o Samsung Galaxy A8 pode te oferecer. Mas claro, isso quem decide é você, afinal, o placar ficou 3 pontos positivos para o MiG Z2, 3 pontos positivos para o Samsung Galaxy A8, mas isso quem decide é você, qual dos dois você compraria, Z2 ou Samsung Galaxy A8? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link para o MiG Z2 está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e título dúvidas dos celulares que aparecem aqui, o link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.